Semana passada foi tão caótica com as lesões de Charles Dubronx e Paulo Borrachinha, as substituições desses por Usman e Volkanovski e o destrato entre o UFC e o Usada que uma decisão muito importante voou abaixo do radar. Em entrevista ao podcast, The Rock FM, Israel Adesanya basicamente informou que interrompeu a carreira, abre aspas. Vou tirar um tempo pra cuidar de mim mesmo, não vou lutar por muito tempo, não vou aposentar, mas se eu parasse estaria ótimo, não preciso provar mais nada. Então imediatamente a gente descarta algumas possibilidades, como a revanche imediata contra o Sean Strickland ou até um Tyro Eliminator contra o desafeto Dricus Duplessis. Pela primeira vez em quatro anos, então, o peso médio vai ter um respiro, caminhar sem o ex-campeão. Claro, esses caras são fominhas, às vezes mudam de ideia rápido, e o que esse muito tempo significa também é subjetivo. O Izzy fez quatro lutas em 14 meses, pra ele ficar quatro meses parado, tecnicamente, já é muito tempo. Acontece que eu assisti a entrevista inteira e o tom não foi esse, o tom usado foi de pé no freio, se afastar, talvez tirar um ano sabático. E só dele falar em aposentadoria, mesmo negando, significa que o tema entrou em pauta, foi considerado. E isso é importante pra gente entender onde a cabeça do cara tá. De fato, se nunca mais lutasse, Izzy já estaria no hall da fama do UFC. Pra mim, segundo o melhor peso médio da história, com vários recordes. Sem contar que era top 3 entre os mais bem pagos do esporte. Tem dinheiro pra duas gerações, então não precisa, luta porque quer. Eu achei a decisão muito acertada. Primeiro, pelo ponto de vista físico. Numa janela de nove meses, Izzy lutou por 32 minutos com o Poitain, melhor striker do mundo na faixa de peso. Foi nocauteado, absorveu golpes pesadíssimos, e ainda levou o knockdown e engoliu 140 golpes do Strickland. Pessoal, ele não é mais garoto. O milagre da juventude acabou, o cara vai completar 35 anos. E antes de pisar no MMA, já tinha feito 80 lutas de kickboxing e 6 de boxe. Sendo que a luta em si é só a ponta do iceberg. Pra lutar no início de 2024, ele já teria que estar em campo e trocando porrada e absorvendo mais danos. O cara já tá nesse estilo de vida sem pisar no freio com alta frequência desde 2010. Chegou a hora de ser mais inteligente, mais comedido. Permitir a reposição de células cerebrais. Esse excesso também levou Izzy a vários outros problemas, inclusive hormonais. Ele sempre citou e cita nesse podcast que tem muitos exames alterados e precisa parar pra tratar, evitando, assim, problemas no longo prazo. Por isso, ceder ao ego, à sede da vingança imediata e perseguir nova luta com o Strickland, pra mim, atentaria contra a sustentabilidade da própria carreira. Porque ainda que vencesse, o custo disso poderia ser alto demais. Porque como campeão, ele não tem a mínima possibilidade de parar. Usman, Hanset, Duplessis, todos estariam no encalço. Então, parabéns pro nigeriano por resistir essa tentação de querer provar que ainda é o cara. Principalmente quando o Dana White estava inclinado a conceder a revanche. Eu sempre digo aqui, todo lutador é movido pelo ego. Aquele lance de deixa o ego fora da academia, aqui a gente controla o ego, é papinho bonitinho, mas não é verdade. Porque se num esporte individual competitivo, o cara não se colocar em primeiro lugar e não tiver a gana de superar todo e qualquer tipo de competição, inclusive dentro da própria academia, não tem cinturão. Até deve existir lutador sem ego, mas provavelmente você nunca ouviu, nem vai ouvir falar dele. Claro, tem egos maiores, menores, muitas vezes o ego atenta contra a própria carreira, mas às vezes vemos movimentos de controle do mesmo, como esse. Esse é o pensar devagar, controlar o ímpeto, rejeitar benefício de curto prazo, pra tentar alongar a carreira. Outro motivo não menos importante pra essa pausa é a saúde mental. Sei que parece loucura pra nós plebeus, mas até glória e fama cansam. Tá sempre debaixo dos holofotes recebendo o escrutínio de milhões de pessoas e enche a porra do saco. Enfrentar o próximo da fila, todos eles com sangue no olho, quando muitos desses caras não fervem o seu sangue também. Ainda mais quando já se conquistou a independência financeira. Essa é a definição de independência. Você independer da vontade dos outros, do que o patrão quer, etc, etc. Sinceramente, não consigo pensar em decisão melhor do que ser esquecido por uma multidão que não conhece pra olhar com mais cuidado pra si e pra aqueles ao seu redor. Quem fez isso muito bem foi o John Jones. Estava de saco cheio, preces a explodir, parou por três anos, voltou e foi campeão. Ele disse o seguinte sobre a decisão do Izzy, abre aspas. Esse movimento, inclusive, é muito comum entre os grandes, aqueles que carregam mais pressão. George Sampier se aposentou com 32 anos. Na época, disse que a sua vida pessoal virou um zoológico. Habib Nurmagomedov também parou com 32 anos. E antes da derrota pro Chris Weidman, Anderson Silva falava em toda santa entrevista que queria parar. Izzy ainda adiciona que tanta fama, tanta facilidade e oferta o levou a ter hábitos e distrações muito ruins pra atleta. Tanto que, recentemente, ele foi apanhado dirigindo bêbado lá na Nova Zelândia. Vai passar por um processo no início do ano. A intenção é ter tempo pra consertar isso tudo. Ficar saudável física e psicologicamente pra tentar mais uma corrida até o título mais pra frente. E pode ser que não dê certo. Que uma nova geração o supere. Que ele volte envelhecido, perca o tempero. Mas, considerando tudo que já conquistou e o momento que tá passando, ele tá disposto a correr esse risco. Então, esqueçam Israel Adesanya por um bom tempo. Sean Strickland vai mesmo defender o cinturão contra o vencedor de Hans Akimayev vs. Kamaru Usman. E o desafiante pode sair de Dricos Duplessis vs. Jared Kanonier ou Dricos Duplessis vs. Paulo Borrachinha. O que vocês fariam se fosse o matchmaker? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela, por favor, sem clicar no like. Dá o positivo aqui embaixo. É a forma de você retribuir o nosso trabalho. Ajuda bastante. E também não perde a resenha de ontem em que eu falei sobre Dillon Dennis no UFC. Como essa possibilidade é absolutamente real. Inclusive dele virar uma estrela do MMA após a atuação horrorosa do último fim de semana. Pra entender, você clica no link aqui do lado. Dois recados. Teremos duas lives essa semana. Quinta-feira, às 7 horas da noite, live dos membros. Em que eu bato um papo aqui de mais de uma hora com os membros do canal. Respondo tudo. Sorteio luvas, canecas e prêmios do sexto round. E na sexta-feira, às 7 horas da noite também, live pré-UFC 294. Porque o evento é sábado de manhã. Então, sexta-feira pra todo mundo. Quinta só pros membros. Mas sexta-feira estarei eu, Carrano, e provavelmente dois convidados especiais. A gente conta com vocês aqui. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.